E fica ali na Galeria Hamburguesa, bem no centro, né? Calçadão, calçadão. Fácil do pessoal passar lá e pegar, então. Então, essa é a primeira ação, pedágio no sábado, e no domingo vai ter um passeio ciclístico. Com qualquer tempo? Tempo bom. Tempo bom. Tempo bom, vai estar tempo bom, vai sair lá daquela rota, lá perto do Campo do Novo Hamburgo, onde tem os móveis líder. E vai ser um passeio... Santa Afonso, na rua Aviar e 1º de Março. Isso, ali é industrial, né? É industrial, ali. É industrial. E vamos até o Parcão, onde vai ter algumas atividades, com a banda. Vai vir pela toda a ciclovia. Ah, vai pela 1º de Março. Até o Colégio Pio 12. Aí vai até Canais Vereadores. Vai pela 1º de Março até o Atacadão, ali pega as Nações Unidas para seguir. E aí vai até o Pio 12. Vai até o Pio 12, tem o sindicato ali dos bancários, eu acho que sobe, pega os bombeiros, perto dos bombeiros e vai por Hamburgo Velho até chegar no Parcão. No Parcão. Exatamente. Lá vai ter algumas atividades também para receber. Para difundir e para mostrar a importância e a alegria de ter a ciclovia e a necessidade de ter mais ciclovia em Novo Hamburgo. Então, é um projeto bem bacana que nós estamos apoiando e estamos convidando os colorados a participar, botar seu mando sagrado e deixar o Novo Hamburgo cada vez mais vermelho, mais alegre, mais feliz. João, ontem à noite o jogo do Ainda Noite não tinha dúvida nenhuma, né? Não, não tinha dúvida. O jogo lá foi atípico. O time do Cuiabá até é um time razoável, né? Mas vamos dizer assim, um time a nível de campeonato gaúcho aqui. E aí, lógico, lá foi um, vamos dizer assim, um acidente até porque ele está só... E depois de 2 a 0, está só até o próprio... não, 1 a 0 ali, o próprio Alex, tiramos o pé, aliviamos. Tem quebrado o brasileiro agora já no domingo. E o time deles acabou... Mas é um time bom ver, gostou, fez, não bateu, não fez. Foi um jogo bonito, né? Foi, depois do 1 a 0 mesmo, por aí, se o clube, ele deu um sufoco no Inter, né? Foi um jogo bonito de ver. Ele estava interessado, deram o gás. E isso é importante, isso foi importante para o torcedor, para a comissão técnica da Sal, ver onde pode, onde não pode, até os jogadores se testarem, né? Se pode, não pode. O nosso goleiro deu, fez umas defesas bonitas ali também, isso aí foi... Mostrando que idade, mostrando que idade não tem, né? Quando é um atleta, quando se cuida, aí a gente vê muitas vezes uns guri que acabam saindo para a noite ou achando que as festas é que tem que aproveitar. O que o Dita está fazendo? O Dita está jogando até 40 anos e ainda com mais um ano ele se aposenta e aí ele vai poder viver a vida dele tranquila, né? E ele dá uma segurança. Eu acho que o próprio jogador que joga na frente ali, a gente sabendo que atrás tem alguém que segura o negócio, fica tranquilo. A antiga fica nervoso de tanto calmo que ele é, né? Mas quem... Ele é frio e calmo, né? Ele é totalmente calmo. Muito frio. Tu não está nadando nesse nosso assunto aqui agora, não? Não, não, estou bem. Tu só nada, tu só nada... Só nada na piscina, não... Pois olha, tive a oportunidade de duas vezes trabalhar com o Pablo Sarmento, isso? Isso aí. Pablo Sarmento. Por duas oportunidades tive, por trás de uma, eu acho que quando eu comecei a nadar, quando eu ainda, a água só podia chegar até a barriga, não podia subir mais que a barriga, eu ia me apavorar. Estão nas primeiras passadas. E, pelo amor de Deus, quando tem que botar a cara dentro da água, era uma dificuldade, assim, era um trauma, era um trauma. Eu tinha trauma, por isso que eu fui fazer a natação, porque eu tinha trauma. Eu chegava perto da água, me dava câmera, me dava uma série de coisas. Então, eu pensei assim, para perder esse trauma, eu vou enfrentar a água. E aí, o Sarmento aqui teve a oportunidade de pegar nos primeiros passados. Mas eu já estou quase bom, cara, também já faz algum tempo. E aí, tive também a oportunidade de, quando estava fazendo academia, porque a gente tem que se manter sempre em atividade, porque senão a gente fica lá sem movimentar. Tivemos uma oportunidade de que trabalhamos numa academia lá e lá estava o Pablo também. Tanto é que o primeiro contato que a gente teve foi na academia. Na academia. Foi na academia do SESC. Dos GESC. E daí, há um ano, acho que depois, a gente foi se reencontrar na academia de natação. De natação. Então, deu uma longa data. E hoje, continuamos. E satisfação hoje, quando a Helenice só vai aí no programa, o Pablo. Aí, eu logo me lembrei do Pablo de Silveira, que era o que sempre vinha aqui, né? É, mas ele não está mais, está em Voti, né? Agora, assumiu lá a coordenadora. Pedagógico da... E aí, ela disse, não, é o Sarmento. Eu disse, ah, então é o Pablo Baixinho. É o Pablito. É o Pablito, né? O Pablito. É o único chefe de aumentar, de acordo com o Pablo, é botar o apelido Pablito, né? O Pablito, então ficou, então tá aí. Mas, então, eu fiquei boiando no assunto, né? É como que eu estou de vermelho, sou esportista, sou torcedor do Grêmio, mas acho que toda essa iniciativa que o Consulado Inter está fazendo é muito interessante. Tanto é que é uma crítica também para o Consulado Grêmio, porque eu não vejo o Consulado Grêmio... Não, mas já ele está... Se mexer tanto na vida... É, não, não faz tanto, mas ele... ...quanto o Internacional. É, eu posso dizer assim, em nome deles, que eles estão também na campanha da Primeira Dama, do Agasalho, estão acompanhando, estão fazendo arrecadação, até porque agora nesses Jogos da Libertadores, que era colocado um telão na Cidade Aliança, era arrecadado sempre alimentos, alimentos, agasalhos, ou era alimento, agasalho e brinquedos. É, foi curta, foi curta, infelizmente... É, como é que eu posso dizer? Infelizmente, tinha gente torcendo para ser curta, mas foi arrecadado bastante, porque reunia sempre em torno de 250 até 300 pessoas, e aí o agasalho já foi distribuído, já foi dado, não sei qual entidade que recebeu, que foi indicado pela Primeira Dama, e os alimentos foram para o Lar São Vicente de Paula, que estava com necessidade, inclusive, para os limpeza, e os brinquedos ainda estão guardados, mas que serão agora encaminhados à Primeira Dama, para no dia da criança ela poder fazer o bom uso disso. Então, realmente, não estão em destaque como o João Carlos e o seu consulado têm feito, até porque está mais organizado, está mais antigo, e o Eliezer está chegando agora, ele está engatinhando ainda, eu acho que ele tinha que fazer um estágio e conversar. O problema é o seguinte, é que o pessoal muitas vezes se considera inimigo, eu acho que fora, eu se tivesse sido o Eliezer, eu já tinha chegado, já tinha convidado o João Carlos para um churrasquinho, uma cervejinha, vamos tomar, o que que vocês estão fazendo, o que que nós podemos fazer para melhorar, porque só vai engrandecer, eu sei que no Dia do Desafio, há dois anos atrás, eu propus lá que fosse feito o Grenal, de arrecadar alimentos, e aí eu disse, mas tem que convidar o Novo Hamburgo também, que é o time da cidade, aí armaram as três barracas, o ano passado já não houve isso, eu acho que esse ano, a primeira reunião já houve do Dia do Desafio, eu infelizmente não estava em Novo Hamburgo, nesse dia não podia, vou na próxima agora, e aí eu acho que tem que a dupla Grenal tem que se reunir, porque é o forte aqui, né, e aquilo que eu sempre digo, o Novo Hamburgo é difícil nós ter torcedor só do Novo Hamburgo, tu pode contar nos dedos, que a gente diz assim, ó, eu sou só do Novo Hamburgo, mas a gente sabe que eu, por exemplo, eu torço para um time, torço para o Novo Hamburgo, tu torces para o Grêmio, torce para o Novo Hamburgo, o João Carlos tem certeza que torce para o Novo Hamburgo também, então, ele é colorado, mas torce para o Novo Hamburgo também, então, eu acho que é assim, ó, tem que acontecer isso, então o Novo Hamburgo também está envolvido, mas, isso nós vamos responder só depois dos nossos apoiadores. O Novo Hamburgo